A CIDADE NO BRASIL Você sabe que não é a primeira vez que o Dante causa transtorno Estou armando um plano de fuga Você vai com a gente Vou escolar a cabeça dela Quanto tempo, meu irmão? Vamos pegar esse dinheiro Fala, Dante Estou aqui com tua mulher Com tua filhinha O Playboy é um assassino frio Sou compário Agora a cabeça, perdeu Eu deveria ter deixado você morrer O Dante nunca mais vai pisar numa plataforma de petróleo de novo E a última palavra no 137 É minha A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Obrigado.